A rota da ambulância gira, 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 gira A rota da ambulância gira, gira, estamos indo aí Ei, Tiwi, o que está fazendo? Estou dirigindo a minha ambulância por todo lugar Caso alguém precise de ajuda Parece legal, posso também? Quero ser enfermeira? Claro! As pessoas da ambulância querem ajudar Ajudar, ajudar As pessoas da ambulância querem ajudar Todos os dias O que isso faz? A sirene da ambulância faz Ui, 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 ui A sirene da ambulância faz Ui, 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 estamos indo aí Olha, Tiwi, olha ali Onde? Aqui! Alguém precisa de ajuda A luz da ambulância faz Por favor, chame o médico agora A puzinha da ambulância faz Pip, 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 pip A puzinha da ambulância faz Pip, 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 estamos indo aí A roda da ambulância A roda da ambulância gira, 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 gira Do que vocês querem brincar? A dança congela do Halloween Monstros de Halloween, fiquem de pé É hora de dançar Então vamos lá Quando eu disser congela É hora de parar Então vamos dançar Um, dois, três Dançando Dançando Dançando, 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 dançando Congela Monstros de Halloween, fiquem de pé É hora de pular Então vamos lá Quando eu disser congela É hora de parar Então vamos pular Um, dois, três Pulando Pulando Pulando, 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 pulando Congela Monstros de Halloween, fiquem de pé É hora de mexer Então vamos lá Quando eu disser congela É hora de parar Então vamos mexer Um, dois, três Mexendo 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 Congela Monstros de Halloween, fiquem de pé É hora de rosnar Então vamos lá Quando eu disser congela É hora de parar Então vamos rosnar Um, dois, três Rosnando 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 Congela Monstros de Halloween, fiquem de pé É hora de pisar Então vamos lá Quando eu disser congela É hora de parar Então vamos pisar Um, dois, três Pisando 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 Congela Todo mundo dançando Eba Eba Vamos 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 Ah, vocês podem ir sem mim Estou ocupado Ah, você pode jogar videogame a qualquer hora É, e só tem Halloween uma vez por ano Eu acho que posso convencer ele É Halloween É hora de ir É Halloween Você vai se divertir É Halloween Todo monstro vai rir É Halloween É Halloween, é hora de ir É Halloween, você vai se divertir É Halloween, todo monstro vai rir É Halloween, vamos lá amorzinho É Halloween, é um pouco assustador Mas vai se divertir Com bruxas e duendes, múmias e fantasmas Todos fantasiados pra te ver gritar Vamos lá amorzinho, é Halloween É legal poder sorrir e assustar Tantos monstros pela rua, vamos nessa aventura Diz comigo assim Não se são travessuras Halloween, enfim, chegou e só dura uma noite Então vamos colocar as fantasias e sair pra assustar É Halloween, é hora de ir É Halloween, você vai se divertir É Halloween, todo monstro vai rir É Halloween, é hora de ir É Halloween, você vai se divertir É Halloween, todo monstro vai rir É Halloween, é hora de ir Mais assustadora que você já viu O Frankenstein Está logo ali E tem um esqueleto por aí Vamos na casa assombrada Ver qual é o segredo Subir as escadas Não tenha medo, toque a campainha E quando a porta abrir Vamos todos gritar Trick or Treat! Sim! Precisam travessuras! É Halloween É hora de ir É Halloween Você vai se divertir É Halloween Todo monstro vai rir É Halloween É Halloween É hora de ir É Halloween Você vai se divertir É Halloween Todo monstro vai rir É Halloween Lá vem ele subindo a rua Rindo, rosnando, batendo os pés E assustando a todos que encontram Fique muito assustado Corra, se esconda, os monstros estão aqui Corra, se esconda, já estão bem aqui Corra, se esconda, os monstros estão aqui Corra, corra, corra! Os monstros são bem barulhentos Eles riam e gritam bem altão Eles não pedem permissão Fique muito assustado Corra, se esconda, os monstros estão aqui Corra, se esconda, já estão bem aqui Corra, se esconda, os monstros estão aqui Corra, corra, corra! A visão mais estranha que já viu Seus olhos amarelos e pele verde Eles não se importam se estão limpos ou não Credo! Fique muito assustado Corra, se esconda, os monstros estão aqui Corra, se esconda, já estão bem aqui Corra, se esconda, os monstros estão aqui Corra, corra, corra! Eles gostam muito de assustar Eles causam problemas só por diversão Por isso eu digo, é melhor correr Fique muito assustado Corra, se esconda, os monstros estão aqui Corra, se esconda, já estão bem aqui Corra, se esconda, os monstros estão aqui Corra, corra, corra! Quando os monstros vierem pra cidade Se encontrarem crianças, eles vão atrás Então corra também, se for capaz Fique muito assustado Corra, se esconda, os monstros estão aqui Corra, se esconda, já estão bem aqui Corra, se esconda, os monstros estão aqui Corra, corra, corra!